Ooooooo, você está na cidade de Deus! Otaria e cachorrada? É com ele! WC do Karate! Ooooooo, terror da cidade de Deus! Tranquilo rapaziada, WC do Karate na voz! A partir de agora, aumente o volume! Aumente o seu fone de ouvido! Aumente o seu celular! Aumente a sua caixinha de som que vai começar! O baile dos faixas pretas, valeu? Vamos começar mais ou menos assim, ó! Sete mixados, 002 WC do Karate! É nesse pique, ó! Queiro de lançado bom! Fica à vontade, tá? Cheiro de maconha boa! Fica à vontade, tá? Para piranha jogando! Fica à vontade, tá? Com os amigos faturando! Fica à vontade, tá? Black Lança, Black Lança! Vamos começar, vem que vem, vem que vem! Black Lança, Black Lança! Traga a visão, Thiago Souza é outra parada! É só os doutorográficos, é putareia do comigo até o final! Elas vão suar, pereira! No desfaixa, tá? Fica à vontade, tá? Tu tá no desfaixa, tá? Vem, sentando assim, bebê! Sentna na pica, senta 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 na pica, Vai sentar na pica, vai sentar na pica, mostra o que tu sabe pra afrontar a sua inimiga, Tenta na pica, tenta na pica Desce, 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 desce com a rabeta Sobe com a rabeta, joga um bucetão por menor que a faixa preta Desce com a rabeta, sobe com a rabeta Joga um bucetão por menor que a faixa preta Falou toda a tropa do chapadão, valeu Denilson, essa daqui é foda Vão boy, esse pique é sim Sex, exame, 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 exame Já sabe o que eu faço lá no meu barraco, já sabe o que eu faço lá no meu barraco Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco Boto o colchão no chão e te taco, 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 saco E te taco, 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 taco Eu vou te machucando, ela no chapadão, eu vou te machucando E o barraco balançando e as piranhas sentando Barraco, barro, foda, 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 sem camisa Fica de quatro vai, joga tudão A mulher que parar, não tem disposição Dessa série vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Ela quer os envolvendo, quer dar pra bandido, quer um 5-7, vambora, quem tá mandando tu dançar é a tropa do Tom. Na pica tu desce, na pica tu desce, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. 1, 2, 1, e o que ela vem pra bagaçado. Alô todos cria da VK que tá presente, ouvindo o set mixado, vem bora hein Vamo botar ritmo, vamo bora hein Alô Rick da VK, alô Marro PH, essa daqui é foda Kika na pique não para, desce com a chota na vara Kika na pique não para mulher, desce com a chota na vara Vamo bora, alô Rick escula a chove, vamo bora vem Alô Diego, alô Wellington, vai Kika na pique não pique não para, desce com a chota na vara Kika na pique não para, desce com a chota na vara Kika na pique não para, desce com a chota na vara Kika na pique não para, desce com a chota na vara Ela monta por cima, para ela fica, monta por cima ela para ela fica E pra completar ela kika, ela kika, ela kika na pica Monta por cima ela para ela fica, desce por cima subindo me xiga Balam subindo e da festa, dormindo e tá crazy O bom para como ela vinha que é mulher é Fica de quarto e bota a mão no chão Que eu te pego do jeito que eu sei que tu gosta Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão 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 Todo sabadão é assim ó Sai da Curecica, sai de Vargem Grande Sai lá dos Alemães Pra curtir o bailão doi faixa preta Vambora ver? Onde as novinhas conhecem a prostituição É que vem, todo sabadão vem e vem Onde as novinhas conhecem a prostituição No Karatito Vai flexionando na chota No cima da nebica vai jogando a chota Vai flexionando na chota No cima da nebica vai jogando a chota Ela fica de quarta Desce, desce Ela fica de quarta Arrastando a bunda Desce, desce Vai ficar de quarta Vai ficar de quarta Olha pra inimigo e falha ou não Quero teu macho, vem E trepa joga, trepa joga, trepa chota E trepa, vai Casento tu é Furacen tu desce Casento tu é Furacen tu desce Casento tu é Furacen tu desce Vem Senta que senta que senta que senta na pica que senta na peca que ferne der Eu vou fuder com você, fuder com você Pra te enlouquecer, te encher de prazer Pé fuder, pé fuder, pé fuder Chama ela pra fuder, vem Pé fuder, vem Pé fuder, vem Pé fuder, vai Pé fuder Com barulhinho do grave tu joga chota É que eu tô de pau durão E vou socar nessa cachorra Vai me mostrar o seu talim E desce por cima Desce por cima Desce por cima da rua Desce por cima Desce por cima Desce por cima da rua Alô Dolinha, essa daqui ficou foda, hein Essa daqui ficou foda, sem neurose Desce com a xerequinha Sobe com a xerequinha Pode ser ruivinha Pretinha ou branquinha, vem Convoca ela, vem Olha só menino, olha só menino da bruceda Xerequinha, pra saber se tu é novinha Olha só menino, olha só menino da bruceda Xerequinha, pra saber se tu é novinha É por isso que sofre, é por isso que sofre A novinha da CBD tá na onda do fode fode Sequência do vulcadão Sequência do vulcadão Sequência do vapo Vapu, vapo, vapo, vapo Vapu, vapo, vapo Vapu, vapo, vapo, vapo Vapu, vapo, vapo, vapo Fica de bota e toma Cheguinha 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 Forma a xereguinha dela Então vai MK Forma a xereguinha dela Vou comer, vou comer, vou comer A xereguinha dela Vou comer, vou comer, vou comer A xereguinha dela O momento dela está Bota a mão no joelho Empinha na bunda Olha pra trás Joga tudo, então vem Fica na posição Para de quatro e joga Joga o cabelo Com a mão no joelho Agora para Sensualiza, vai Fosse com talento, estou ofegante Você percebendo, bote maltrata essa puta safada Quero jatada de leite na cara Mas calma aí, não goza agora Quero você socando minha xota Bota que bota, bota que bota Bota na boca Bota que bota, bota que bota Bota, bota, bota Bota aqui Quando eu gozar, quando eu gozar você goza Toca na minha bicicleta, vai Toca na minha bicicleta, vai Soca na minha bicicleta, vai Bota a coisinha, bota, 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 bota Bota a coisinha de lado gemendo da bicicleta na minha bicicleta, vai Cê tá mais Bota a coisinha de lado gemendo da bicicleta, vai Vai! Vem rebolando Olha pra trás E vem jogando Vem jogando Mãe no joelho Vem, vem, vem Vai bolar na gata, me propina, Mihirova de ser bataga VUG, VUG... Casesse! Caralho! Alô junto, hein Fica de quatro na minha frente Piranhas de santa Solta apambolado na bunda da faixa rosa Vambora Perereca não pode parar 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 Vem você te acompanhar Cadê seu lévagão bulando e puando Faz uma rendida pro lado de cá Cadê seu lévagão bulando e puando Faz uma rendida pro chão vai Essa é xerecinha Esся xerecinha Desça a xerequinha 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 Berereca não pode falar berereca tem que ir pra lançar Berereca não pode falar Berereca tem que ir pra lançar Tá vc do cara topando as piranha Descendo pa xereca Eu sei que tão topando as piranha Só vc no pa xereca Vai descendo pa xereca Fica de quatro vai, fica de lado vai, fica de frente vai Mamãe não quero boate, mamãe quer ir pra gaiola Bale de favela, que essas piranha com Vamborei, vamborei, vamborei Mamãe não quero boate, mamãe quer ir pra gaiola É baile de favela, que essa piranha gosta Vai, 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 vai No chão, no chão, vem Pega a visão, Iago Souza é outra parada É só de porraço, é putareando comigo até o final Elas vão suar, pereire Baile da Colômbia, que essa piranha gosta Hoje cai na CDG e mostra do que tu é que a voz Hoje cai na CDG e mostra do que tu é que a voz Vai, vai que tá gostoso E pina a bunda pra ele, olha vai atrás Do pique do ru, você fica louco E ele joga um gostinho na sua boca Chegou na VT, tá docinho, homem Os crias querem te comer também Do pique do ru, você fica louco E ele joga um gostinho na sua boca Chegou na VT, tá docinho, homem Os crias querem te comer também Ela veio de vestido, mas tá doida pra descer Desce, 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 desce Tu vai descendo, a recalcada tá te vendo Alô, Léozinho, alô, Léozinho, teu cu, tamo junto Antes de tudo, antes de começar a brincadeira Tem que chupar Antes de começar É assim ó É assim ó Esse jeito Antes de você botar Toma Vem me chupar Vem me chupar E me chupar E me chupar E me chupar DJ Sábio C do Galacê Tô sem rolar Abre a pute junto Abre a pute junto Abre a pute junto Eu gosto assim É, é bom a berça Tô linguada, não linguada Tô linguada, não linguada Tô linguada, não linguada Dando a linguada no crelinho Que tapa na panapa, que tapa na xereca Vai chupar minha buceta, vai chupar minha buceta Tem que deixar elas molhadinhas, tem que fazer o que é que elas pedem de passinha Cai de boca no meu bucetão Bucetão, bucetão Cai de boca no meu bucetão Vambora aí Bucetão, 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 bucetão Vai chupar minha bucetão Cai de boca no meu bucetão Cai de boca no meu bucetão Piquizando voz chapeta, hein? Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Bota o fuzil pro alto, só bandido dançar Bota o fuzil pro alto, só bandido dançar Essa é a tropa do jovem de fuzil, manda passe Essa é a tropa do jovem de fuzil, manda passe Eu me remexo muito O baby, o turbe, o vídeo Manda o dois peio, manda o tênis Faz o passe da pistola, o fuzil Mano peseio, mano pede a massa O Samuel V. Caidovi, amassa Remexo muito, eu me remexo muito 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 Vai Remexo muito, eu me remexo muito E se a passe de bandida, a novinha tá adorando Remexo muito, eu me remexo muito Remexo muito, eu me remexo muito Alô Dolinha, alô Léozinho Essa daqui é foda, é o seguinte, é assim ó Mostra que tu é braba, mostra que tu é braba Empina essa bunda na cara da recalcada Vambora, de quatro e joga, vai mulher Mostra que tu é braba 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 Empina essa bunda na cara da recalcada Empina essa bunda na cara da recalcada Olha o fulhãozinho e faz cara de safada Olha o fulhãozinho e faz cara de safada E a moçosa do YouTube Eu sei que tu é braba Eu sei que tu é braba Eu sei que tu é braba Agora vai parar em Tu é braba Stop menina, mostra o teu talento Vai descendo, faz o movimento Vai descendo, faz o movimento Tu vai descendo Tá recalcada, tá te vendo, tá? Vai descendo, faz o movimento Tu vai descendo A recalcada, tá te vendo Tá te Tá te Tá te Que ele pique vem Alô tropa do pai, tropa do 15 Tá te Tamo junto vem Tá te Brota no Karate E você vai se envolver Tá te Vai usar, usar Tá te Vai beber, beber Tá te Brota lá no 15 Tá te E você vai se envolver Tá te Vai usar, usar Tá te Vai beber, beber Tá te Sarra na piroca Mas não deixa fiel ver Tá te Vambora, hein Vambora, hein Vambora Tá te Brota, brota no Karate Que você vai se envolver Tá te Brota lá no 15 Que você vai se envolver Tá te Vai usar, usar Tá te Vai beber, beber Tá te Vai usar, usar Tá te Vai beber, beber Tá te E no final da noite Um pedido eu vou fazer E no final da noite Um pedido eu vou fazer Vai Sarra na piroca Vai Sarra na piroca Vai Sarra na piroca Mas não deixa fiel ver Sarra na piroca Mas não deixa fiel ver Vai Sarra na piroca Mas não deixa fiel ver Porque o WC bota as putas pra descer Porque o DJ Diego bota as putas pra descer Porque o DJ Wilton bota pra descer Desce, 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 desce Vem as novinha Vai, senta, sai, senta, sai, senta, sai, senta, sai, senta, sai Tu vai sentando, a recalcada tá te olhando, vem Vai até embaixo, a mulher que subir Vai perder o macho, vem, vem, vem O WC todo lado de fora, tá eu e as minhas colegas O WC todo lado de fora, tá eu e as minhas colegas Eu vim pro Karate, só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu dou pra lá, se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu dou pra lá, se eu adorar, fico lá de vez Mão no joelho e joga tudo, joga, joga, vai Já que essa xérea com os faixas pretas vai passar Já que essa xérea com os faixas pretas vai passar Já que essa xérea com os faixas pretas vai passar Então vem preparada, convoca essa amiga, a geral cai de fase O WC tá comandando a porcaria, sacanagem Joga essa xérea, joga essa xérea, joga essa xérea Joga essa xérea, joga essa xérea, joga essa xérea Joga essa xérea, joga essa xérea, joga essa xérea Vem guarda no grelhinho da novinha, ela fica molhadinha, pronta pra receber pica Toma vem, vambora, chama ela que ela vem, chama ela que ela gosta muito Vem guarda no grelhinho da novinha, ela fica molhadinha, pronta pra receber pica Toma, toma Se joga vem, curtindo esse fio, ranto vai estar de putaria Vem tacando a bucetinha, safada Se joga vem, curtindo esse fio, ranto vai estar de putaria Vem tacando a bucetinha, safada Ela se joga em cima da pica, se solta vai Ela se joga em cima da pica, sensualiza Ela se joga em cima da pica, vai até embaixo Ela se joga em cima da pica Alô macarrão, alô TG, alô Stalim, vem O gordinho não pode, não pode usar lança Se ele usa lança, o maior tá balança TG não pode, não pode usar lança Se ele usa lança, vambora vem Alô toda droga, complexo, tamo junto vem Esse aí é o dos seus abertores, piranço, eu vou avisar um O bravo da portaria É o ritmo do complexo, tu comprou o complexo Ser o dinheiro de lançar do bom Aí a tatuó do complexo Não pode, caralho Não pode, não pode, não pode A tatuó do complexo Não pode usar lança Se ele usa lança, o melhor tá balança Didi, turdi, não pode Não pode, vem Sirius a lança, o maior tá balança Tô, tô, mano, o Salomão, o quê? Não pode, usa lança Sirius a lança O maior tá balança O melhor tá balança O melhor tá balança Meu mano, vem ele Não pode, usa lança O BR e o poder, o quê? Não pode, usa lança Sirius a lança O maior tá balança O relíquio, o relíquio, o relíquio Que o caolha, o getulino, fude eu Sou roca bravo, o dão e o chamosquinha, porra Bale da penha, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo Alô toda rapaziada da penha O ritmo é assim, eu vou pro bali da gaio Na intenção de fuder Eu te vejo no baile, já chego sorrando Do jeito que você gostar Eu te deixei se tá não, te levo pro ver De 4 toma, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma a sequência, toma Toma, toma, toma De 4 toma, toma De Lado toma De Frente toma Por cima toma, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma. Caralho! Bom, nesse, todo sabadão é assim ó. Ela vem pro cara dele, vamos dar pra gente pra ela. Tapa na cara pro chão de cabelo, dou tapa na bunda dela Então vai WC, come a xerequinha dela Convoca a Elixão Ela vem pro cara aqui, vamos dar prazer pra ela Tapa na cara pro chão de cabelo, dou tapa na bunda dela Então vai WC, come a xerequinha dela Vai me botar, vai me botar, vai me botar Eu fico de quatro e tu empurra na mechota Vem WC, mandando a birota Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer a xerequinha dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer a xerequinha dela Aquele pico na filha salvada, tá gostoso no baratão Aquele pico na filha salvada, tá gostoso no baratão De quatro vai gostosa, vai Vai rebolando, vai rebolando Puta que pariu, o marido dela tá te olhando Alô Flavinha, essa daqui é foda Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é no palha da carola Vai, 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 vai Me solta, pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sume, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é no palha da carola Pega a missão, Iago Souza é outra parada É só audio-porográfico, é putaria do começo até o final Que elas vão suar, perere Rica e quatro, rica e quatro Rembrandus, rembrandus, rembrandus Graças de 4 Abraça tua amiga mais piranha vai Abraça tua amiga mais piranha que fuma aquele balão E fica na onda máxima Fica cheia de tesão querendo transar Abraça a ela Abraça tua amiga que pega tua roupa emprestada e nunca mais devolve Piranha, cachorra, vai, vai Bótas tudo, bótas tudo Bóbanas tudo Bóbanas tudo Bóbanas tudo Arená 9 vai sentando Iré evolando WC que tá cocando Elas tão gostando WC que tá cocando Elas tão gostando Jornando ô peito dela Ela se excita Pro WC Ela pede pica No cara dela Ela entra na pica Por quê? Ela é gostosa Gostosa, gostosa Fodendo ela é diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, ela é gostosa Gostosa, gostosa Fodendo ela é diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão Paz, paz, senta na pica Paz, paz, senta na pica Paz, paz, senta na pica A novinha da CDD tá na onda do fode Fode, 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 fode De quatro, de quatro De quatro, de quatro, vai Fode, 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 fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, 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 fode Fode, fode, fode Alô, Lisboa Essa daqui parou tudo na minha micareta Essa daqui é novembro Eu sou quase pelada lá no palco Lá na House Me Essa daqui parou tudão Vambora vem Fica de quatro e toma Bota, 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 bota Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota Bota, 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 bota aqui Deixa o tirão, só de calcinha É o bondido, é só pego Mão no joelho, pira a budinha Cara de mau, desce novinha Bota as duas mãos no chão Dá um sentadão Bota as duas mãos no chão Dá uns toma Toma, 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 toma Bota, 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 bota Cib Cib Ai aí aí Chega aqui WC que tá tocando é dele que as piranha gosta Vai de quatro rebolando e joga a bunda na piroca Vambora, alô Marlo, alô Larissa Vem WC que tá tocando é dele que as piranha gosta WC do cara é dele que as piranha gosta Vai de 4 e 4 e 4 e 4 e 4 Vai de 4 e 4 e 4 Vai de 4 e 4 e 4 e 4 Vai de 4 e 4 e 4 Vai de 4 e 4 e 4 Tá vc do garapê tocando as piranha vem quem vem jogando Tá vc que tá tocando as piranha vem quem vem jogando A garrapeta tá lançando Joga a bunda, joga a bunda A garrapeta tá lançando Vou no joelho, vou a bunda Vai de 4 e 4 e 4 e 4 Vai de 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 4 e 4 e 4 e 4 Vai de 4 e 4 e 4 e 4 Joga a bunda na piranha Joga pra trás, joga pra trás, hoje vai ter putaria Joga pra trás, joga pra trás, hoje vai ter putaria Joga pra trás, hoje vai ter putaria Joga pra trás, joga pra trás, hoje vai ter putaria Quem não tem bunda, não se preocupe Bota as duas mãos no peito, treme tudão vai Treme tudão vai Treme tudão vai Tomei, peito, 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 peito Toma Tomei, peito, 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 peito Puxetada, amigo Eu tava no baile funk, Davi seu que me olhou Eu cheio de maldade 7000 que sai 002 Eu lembro seu do cara queijo No joelho Ai hoje me emprego assim Toma Ai, 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 ai Bota, 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 bota Ai, 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 ai Bota, 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 bota Anda bem cedo o cara é ter famoso Anda bem cedo o cara é ter famoso Ai, 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 ai Bota, 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 bota Ai, 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 ai Bota, bota Ah, vem deslizando devagar, vem cachorro Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nos fuder, marca pra nos fuder É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, ali vai embora Essa eu fiz pra tu cachota descer Alô, xerequinha Pois vai novinha, vai descendo com a xereca até embaixo Olha pro teu macho Olha pro teu macho Novinha, vai descendo com a xereca até embaixo Olha pro teu macho Olha pro teu macho Xerequinha, 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 xerequinha CDD 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 Só quem já curtiu bailão na CDD CDD Vambora vem Sexta, sábado e domingo CDD É assim ó CDD Chama CDD 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 Tá que tá na moda Joga tudo que tu tem vai Vai até o chão, vai CDD 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 Só entrar em contato nesse número aqui CDD 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 C besch CDD 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 Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Eu vou comer tudo junto, mas antes de me te avisar Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Eu vou comer tudo junto, todo sabadão vem que vem Essa pica, bailando em faixa preta tá Amiga vai sentar, aqui no Karate Tentando sem corpo, só chega vem Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e a ala mota Você está na cidade de Deus